Tudo que presta e vencer Amanhã e o amanhecer Uma onda no mar Todo dia o mesmo bem querer Água e pão levanta a criação Se é pra nascer Sobretudo aqui Vale existir Cada vento que soprar Cada folha velha que cair Já valeu existir Se por um acaso eu vivi Já valeu existir Já valeu existir Já valeu existir